E Cabo Verde recebeu esta sexta-feira, pelas mãos da República Popular da China, 1.318 toneladas de arroz no âmbito da ajuda alimentar de 2019. O donativo servirá para reforçar o Programa Alimentar Escolar e apoiar as pessoas mais vulneráveis. Só num total de 1.318 toneladas de arroz que, mais uma vez, China oferece Cabo Verde, com o intuito a reforçar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, apoiar na dieta alimentar da população, junto das câmaras municipais, instituições e ONGs que trabalham com idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. É uma ajuda na ordem das 1.318 toneladas de arroz e que se destinam ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao apoio às câmaras municipais, às várias ONGs, que lidam diariamente com pessoas como idosos, com crianças, pessoas que carecem deste tipo de apoio em Cabo Verde. Mas aqui o importante é notar, destacar este apoio e o fim para o qual é destinado, como eu disse, essencialmente, na ordem dos 33% ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O objetivo é o reforço do sucesso, o combate ao insucesso escolar, reforço do combate ao abandono escolar, fundamentalmente. A oferta está orçada num valor de aproximadamente 120 mil contos e é pela terceira vez que Du Shukong, embaixador extraordinário da China em Cabo Verde, realiza este ato simbólico para os dois povos. É uma boa miséria entre a China e Cabo Verde. É ajudar Cabo Verde a superar as dificuldades. Este ano é a terceira vez que a China oferece Cabo Verde este donativo. A China estará sempre disponível a ajudar Cabo Verde no desenvolvimento social e segurança alimentar. A FICA será uma das beneficiárias, enquanto a divisão das parcelas. A FICA será com cerca de 34% desta ajuda, que vai ser disponibilizada nas escolas no âmbito do Programa de Alimentação Escolar. As outras parcelas vão ser distribuídas às ONGs, aos hospitais, forças armadas, outros serviços sociais, às famílias, conforme a resolução do nosso ministro. Já há três anos que com este donativo deixamos de comprar arroz para o Programa de Alimentação Escolar. A oferta feita esta sexta-feira terá outro destino, que é de ajudar as populações a nível nacional afetadas pelo Mauano Agrícola.